Eu agora não transmito só para uma banda. Ah não? Não, agora eu estou a transmitir para... Você vai estar a arrepiar, para três bandas ao mesmo tempo. Sério? Bande. Ah não? Não, agora eu estou a transmitir para... Isso não tem dado... Você vai estar a arrepiar, para três bandas ao mesmo tempo. Não. Nem para ágeis, nem nada? Sério? Bande. Nada. Eu estou a transmitir para o Streamcraft, para o YouTube e para o Mixer. Você está a fazer no YouTube? Sempre fiz. E qual é o nome? É Peter César? Não, não, não. Este é César Vieira. Tudo junto? Não, separado. César. Faz espaço. Vieira. Até todo óculos curjo e que é a camisa de Call of Duty. Mas agora eu estou a achar estranho. Como é que não está a me aparecer aqui? E eu vou transmitir, what the fuck? Ah, está aqui. Mas agora eu estou a achar estranho. Como é que não está a me aparecer aqui? Eu vou transmitir, what the fuck? Ah, está aqui. Agora eu tenho que abaixar os sons dessa porra. Foda-se, faz uma zaragata. Cor... Eu não... Ah? Por aí, César. É o DJ César Vieira. Não. É a César... César Vieira. Até pode ter mais que um. Tens que procurar agora. Mais do que eu tenho de certeza, amigo. Aham. Até milhantes dele. Quando viste de óculos curjos e camisa de Call of Duty, pronto. Tem que estar aí a aparecer que eu já estou online a transmitir. Portanto, tem que estar a aparecer algum aí online. Tens que se calhar. Ah pá, eu posso te fazer assim. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, corta. Já está. Já está. Já está. Já está. Já estou. César Vieira. Mais um. Crit. Copiar. Posso fazer assim para quem quiser, ó. Está aí, ó. Está lêem. Ó. Ah pá, se está melhor, meu. Esta sim aparece. What the fuck? Esta eu não sabia agora. Fiz que eu descobri esta. Yeah. Eu estou a ver aqui. Agora quem quiser vai ao Discord, vê ou a transmitir logo no YouTube. Mas já viste a minha imagem para a tua imagem? A tua está muito mais clara. Isso é através da NVIDIA. Está clarinho, clarinho. Já viste? Não tens a NVIDIA? Tenho, uma NVIDIA, é uma 770. Mas deve dar. Já tinha dito. A tua dá. Onde é que... Peraí, onde vai a gay? Opa, campo de charla. Charla? A tua deve dar para as sustentais as cores, meu. Deve dar a sustentais. Ah, capaz. Também é uma coisa. É só experimentar os fatos de control de zé. E vejo. Ah lá. Fiz-me daqui a mim. Pode tirar, meu bem. Deita. É a coisa mais fácil. Fatos de control de zé. Sem filtros de jogo. É porque dá. Veja a pessoa. Não, nem dá nada para já. Ah, agora não. Não, mas dá para jogar. A seguir. É. Depois dá para tu meteres ou mais claro ou mais escuro. Tipo, eu a jogar e vejo as ares verdinhas, verdinhas, verdinhas. Tudo como se fosse verdadeiro. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Vou até ter que alterar. O mixer que eu tenho no mixer é até em Apex. WTF. Traz de beber, se faz sabor. Sua armão deu a primeira a chegar lá. Eu estou longe. Mas como eu vou se achar que vocês queriam fazer aqui? Quer arrumarrar o sapato? O que é que foi? Sempre muito cedo. Não, esse aí foi muito tarde. Esse aí foi muito cedo. Eu até vou ser o primeiro a chegar, compreendido. Ah. Muita hora a virar frango, olha. Virar frango? Eu agora até... Eu agora até achei o primeiro que os armados. Mas me evolui. Eu também me evolui. Olha, olha, olha. WTF. Ah bom. Traça que não me trouxe. Acredito. Ui, olha. Já não preciso mais nada. O que é que encontraste aí? SQS e M4. Já me conheci de umas 4. Já viste? 4. Outro. E eu ainda não sei que até nada. Olha, eu tenho colete. Tem tudo. Menos armas. Menos maus. Achei agora. Afinal, o jogo gosta de mim. É só o... A mancosta, poxa, tu a só pediste, tens tudo. WTF. É, por acaso, correu bem. É, o que eu estou a ver que tem. É, sempre às vezes que eu caí e não apanho nada e o pessoal anda todo atrás de mim. Máus. Muito, junto. Colete 3. Muito. Mais. Eu já vi que estás para apanhar tu. Ai, ai. Mira. Quarto atrás. Eu ainda não tenho nada a que preste Se alguém encontrar uma sniperzinha que me diga né Não tem um custo de dizer É porque eu ainda só tenho uma arma Obrigado Minha rica espada Acabou de me trazer um martini com cerveja É lá Vá lá quem gosta de ti Afinal, quem quer colher 3? Daí eu sou Armando Está aqui, está aqui seu Armando Onde eu estou? Estou em cima do telhado Opa Malo 3, também é bom Está em cima do terraço Na casa que eu estou em cima do telhado Sim, sim Se quiser do telhenseador Quem quer uma SQS? Quem precisa do SQS? Ninguém Se eu sou Armando não quiser Vou lá buscar para mim Vamos Seu irmão está na mesma casa mas em baixo Se você quiser pegar nela Já viu Já viu? Vá pegar nela É com bola É com bola Tem que o carregador ampliar se quiser É para cá se preciso É para cá se preciso Para cá se também preciso para... Então pega nela, olha Onde eu estou para quem quiser uma mala 3 Aqui em cima É preciso é a mira, isso é que é preciso É até uma mira 2 para dar quem quiser É Mas onde eu estou tem uma mala 3 Mala 2 É que nada Não, mas onde eu estava tem mala 3 Vai lá ser irmão Aquilo é o que eu estou a pensar não é? Para aí, para aí Ai ai Dê que está a mira, queres me dar a mira ou não queres? É até a mira para te dar Ah Wtf Antes conseguia Ah meu Como é que eu salto aqui? Ah e ela aqui Queres a mira 2 é Sorvante? Onde é que estás? Casa Estás nas casas alguém Veja temos que ir, temos que ir Temos que ir Mesmo Vem, vem aqui Sorvante Senão ainda tem Senão ainda tem lugar, olha aqui Olha uma, duas Eu não preciso de nada disso Se eu costa, se costa precisar Dá o costa Não, não preciso que eu dou para aí agora 2 minas 2 Temos um rodador ampliado Quem é que precisa? Eu preciso Dá o costa Obrigado ser armado Ainda tem nada que preste Não andava atrás das balas 7 mas porra não encontrei quase nenhumas Ah mas tinha bombons e passei bastante Cás tinha Cás tinha Pois eu também não fui às mesmas casas que vocês Até não estamos muito longos Ei Jorge Miguel Obrigado pelos likes Ah sou de Portugal sou Estava aqui de estreito e nem sequer tinha visto Obrigado bro Sou o Soriano Pfff Sétimo Virem carregadoras e Balas 7 Balas 7 Balas 7 Nem queria Nem queria O que é que achaste ai? 2 miras Imagina de que é? 6 Uma de 6 e uma de 4 Eu tenho uma de 4 para dar Eu tenho uma de 4 para dar Dá-me uma que é preciso Eu tenho uma para te dar Uma de 4 Queres a de 6? 4 A de 4 está aqui onde eu estou Na casa Não! É lá atrás Não a trouxe Ah meu Ela ficou lá atrás na casa Queres a de 4 ou Queres a de 6 ou Queres a de 6 ou César Não não a de 6 Eu pensava que tinha apanhado a de 4 Queres a de 4? Não a apanha ai irmão Não a tinha de 2 Queres a de 4 irmão? Queres a de 4 armarem? Venha aqui Tem muita vida que eu estou a cair O que é que aconteceu? Estou aqui, deixa-me cair aqui perto de mim Olá Estão aqui Ela está a estralar Eu vou passar mais ao lado, ainda vou por aí Estão a estralar Cesar, ainda vou por aí, Cesar Eu vou ver Vira para o nosso lado, Cesar Tem muita risquedade por aí Eu só estava a ver se tem alguém Tchau Tchau, tchau 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 Vocês sabiam que a gente está em desvantagem. Eu estou naquelas casas além. Tem só quando a gente silenciou já. Sim. Lá vi gente aí do nosso lado esquerdo. Atenção. No Youtube a César Vieira. Sim. Uma cobra ali. Uma cobra atrás de uma pedra. Não é? Parece-se uma cobra Costa. Ah mas é. Estás. Ou é fora da zona. Não estamos aqui mesmo ao lado da zona. Eu. Quero ter a certeza que não vem ninguém aqui. Como é assim? Ah já que eu peguei um absoluto por olhos. Eu não estou mais. Ah? Só para assim. Estás que procurou? Não. Para procurar em direto. Que aparece logo em primeira. Procura em direto. Quem disse em direto? Vai a filtro. Vai direto. César Vieira vai a filtro. Vai direto. Eu veste. Mas César vai ver no centro. Não, é normal. Sim, sim. Uau, cuidado com as nossas costas, hein? Se olhar para baixo, não vejo ninguém. Olha, olha, está aqui! A minha frente, a minha frente! Aqui! 110! Tchau! A minha espécie! Sim! São minha frente! O que é que é que é que está acontecendo? Pai, é só um racista, oh! Oh! Pia da puta mesmo! Taqueiro de merda! Tem um granada lá por baixo! Ninguém tem granada? Nada! Oh! Eu dei-lhe um tiro na cabeça! Mas ele deve para mim, parece! É para cá de vi! Eu acho que ele apanhou-te para mim a ti, sabes? E onde é que ele está? Está atrás da pedra! Não, mas levaste-te foi de trás, oh! Pois, eu levei de trás! Não, mas o coisa levou foi de trás! Foi de trás, não sabes? Ou... Faste feito de trás! Aqui não vou! Mandei-lhe... Mandei-lhe para o lobby, mas... Aparece a isto? Ah! Ei, não tem nada a ver! O gajo está muito longe! Mas o gajo está de carro! É? O gajo matou-me bem! Está de carro! Gajo dá-te um tiro! Graças! O gajo dá-me um tiro, matou-me logo! Vá pessoal! Eu venho já! Vou só jantar bem! Está bem, está bem, está bem! Estou a acabar só a fazer uma coisa aqui! Eu acho que também vou jantar próximo! Olha, até jantar pronto! Já que me saíste! Já que me saíste! Já que me saíste... É um Marco Cusa, não é dá? Ai, 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 ai Ai, 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 sai Então, faz poko agora Quem tem? Obrigado. 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 O César. Ei. Vamos com o Gil. Bom. Apesar que o vosso Gil não era isso aí. Não, não. É, está expulso o... O Costa. Eu tenho desculpa o Croft. Eu tenho desculpa o... Depois que trago o Costa. Um João a partir daqui no Terce. É um gol. Não, 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 não. Obrigado. 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 Vamos ver se a gente chega só um mortinho. Pode ser. Pode ser. Vás cair nessas casas aí? Vou. Um, dois, três. Muito soide. Quando ia descer abre o paraquedas do Alps. Oh, a gente chega lá já tem pessoal lá em baixo. Na varinge. Já descemos muito soide. Não há ninguém por lá. Um, dois, três. A final vai. Ai, desloque. Desce a mão. Vou para aquelas armazões. Quais armazões? Aqui é a nossa frente. Ei, tanta gente aqui vem. Ei, tanta gente. Não, eu vou por lá sempre. Vocês sempre por lá. Ei, tantas. Quais armazões? Já viste o que é que está atrás de ti? É uma loucura, não é? Onde é que te vieste? Eu ia para o Guamal. Onde é que está atrás de ti? Onde é que está atrás de ti? Onde é que está atrás de ti? É uma loucura. É uma loucura. Olha que está atrás de ti. O que é isso, senhor? Desculpa lá, isso é uma coisa que eu contei. Oh, isso é um monte. Desculpa. Agora, minha vez... Eu adivinho. O que é isso? Desculpa. Filho. O que é isso? 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 Não é isso. A confiança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não vou embora. É isso. Agora, o que é isso? Jato, foram feios aqui os chaganos. Jato, foram feios aqui. Jato, foram feios aqui. Já limparam essa porra toda. Jato, vamos para ali por cima. Oh Cesar, vamos para abrir a massa. Mãe, não queres trazer o Jeep, Cesar. O Jeep está a ficar sem gasolina. Eu vou aqui assim, eu vou arriscar aqui assim. Quem não arrisca não opta isto. Vais trazer o Jeep? Estou. É não, arrisco com este Jeep, porque este Jeep foge do mundo. Estás na tua mão, Cesar. Vou ir àquelas casas ali. De novo, estou aqui. De novo, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Já foi aberto? Não Não, porque eu estou a pegar material aqui Não, porque eu estou a pegar E aí Tem gente aqui Já aqui está tudo limpo E aí Já vai, já vai, já vai, já vai Já vai, já vai, já vai Estava sem gasolina Não, ainda mais, vigia muito Viste onde é que eu marquei Como é que tu estás a... Eu não sei como é que existia por fora de Drummond Virar ali para aquelas caixas à esquerda E aí tu fica mesmo no meio da saída Tem gente que eu tanto Você tem trotzdem aqui Essa é a pacificação Vê, não, sempre Oh, é a matriz! Lá atrás! É atrás da gente! Para aí! Para por aí! Para por aí! Está tudo perto! Está tudo perto! Solta aí! Está tudo perto! Marca outro ponto aí! Essa é a nossa mínima agora! A gente tem que parar num lado! A gente tem que ir procurar material! Ou seja! Mas está tudo! O que é que acho que é fácil? A gente tem que parar num lado aí! Estão muito bons as casinhas ainda da frente! A gente tem que parar num lado! A gente tem que parar num lado! Me dá para a gente ficar muito and定ado! É! 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 Ah, eu agora vou ao pé, eu agora não quero saber cá Viste bolas novas? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não César, tem gente aqui, Zé Já viste como é que tu estás longe de mim? Ó, César, estou aqui e eu vou fazer o outro que tem César, tá? 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 César, tem cuidado que ele está aqui à minha frente, a 165, dentro da casa César, tá? 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 Diz-me onde é que ele está? Está em cima, na casa. Mas não foi isso que estava a te esperar para a gente? Disse ela. Deixe-me onde está o seu redor. Deixe-me onde está o seu redor. Diz-me onde está o seu redor. Ataque ao pé de mim, ataque ao pé de mim, hein? Já vou. Mentira. Ah, isso é, vou ver isso. Vou ver isso. Isso é incrível. Eu não gosto desse mapa por causa disso. É um gajo que não é ter luto nenhum que preste. Quer ver? Chegar na ponta de cima. Gosto a tocar, foi o gajo que me matou. Vai, não é, gajo? Eu o atravessei, o gajo se parou, não me apanhou. Gajo pronto. Deixa eu ver, o gajo desse traz as chapas. Aí, abaixa isso. Esse mapa tem luto. A gente é que não caímos bem, César. Tanto faz quem não lote, nem quem não lote. Não, não me apanhou. Eu vou... A luta o time. Obrigado. Obrigado. César. Ah? Perguei um susto agora a minha mulher. Ah? Perguei um susto agora a minha mulher. Mas... Minha mulher estava ali na cozinha de fora amanhã a jantar. Cheguei à porta e fiz... Eita o cagado. Cá porra. Eita o cagado. Eita o cagado. O caralho. Passa essa. Tu agora não é que a gente vai cair, César. Eu? Mais longe. Para a gente aqui descansar. Quer ir para o Pardais? Para o Pardais, pobre. Vamos. Para onde é que tu queres ir? Cala ainda. Gostas de ir para os contentores? Gosto. Não, nos contentores. Ao lado. Nas casas. Sim. É isso, seu césar. Que virá para aqui. Não estamos. Nunca fos dar para fazê-lo? Já. Eram dos lugares favoritos de toda a gente. Eram. Eram, porra. Não. Fiquei ali cinco, seis, sete aqui. Ferrou. Ah, na gás. César. E, aqui é opleje já para frente. Vamos levar uma equipa connosco por lá, você acha que está assistindo? Sim Onde é que estás aí? Que é aqui nestes casas os Corrosen? Que é isso? Certo, agora está no tempo de escola. Para escola. O hospital? Solta. Vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vocês sabem que quando eu minero, pá, eu entro no jogo e não mato ninguém, hã? Ah, então não vale a pena de entrar. Eu sou extremamente violento. Vamos lá. E isso fica muito fácil. Por isso é, pá, por isso é, pá, por isso é que eu nem ponho isso, pá. Porça,'to é, pá, vai lá... Oh César, vai ficar aí César! Temos que arranjar um buggy! Arranjar um buggy? Se a minha já procura de buggy nunca jogas para ele! Sabes onde é que a gente está Cap? Diga! Sabes onde é que a gente está agora? Eu estou a ver, eu estou a ver live! Estamos para discutir em tours, naquele lugar que tu testavas! É! Oh pá, para os contentores não! Ficamos muito longe, estamos explodidos! Pois é, aqui é uma merda de caralho! É que esse taiv nunca vem para aqui, foda-a! Realmente vocês peram estar, estão ao lado! É, deixou! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! O irmão já foi! Foda-se, não tem pontaria! Não tem pontaria, senão você já tinha isso! Oh César, vai ficar aí César! O que é que está aí? Eu estou a uma jeito a levar tiro! Fora César! Falta por aqui! Para a carroça! O que é que ele está? Estes... Falta César! Oh Caps, como é que está aí assim? Anda sempre a fora, sempre a fora! E aí, mano, tá calado, aquilo é pra mim que eu fui te tratado, você da puta de massa, eu não sei, né, eu vou hoje eu lhe dar uma entrevista, que estás a ver, e eu sei lá, não, eu vou perder, mas eu... É sério? Tipo coincidência, cada merda pega fogo, aquilo é um riso, pô, 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 pô. E aí, eu sou o Jipezinho, E aí, sou o Hermano, é uma desgraça, há que aconteceu isso. Ah não, não, esse Hermano é muito bom. Oh, 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 tá ali preso, que Jipe, oh. Não é para o Caruco, mete lá um Jipe. E a seguir agora faz a pé. Eu já tenho jipe Ah, por isso que eu saí Forrou, roubei o jipe aos outros Tem gás ali? Foi muito mal essa situação aí Não, não briga com vir Vocês estão a ver a live ou no YouTube? Estou a ver aí no YouTube, acho que eu vi tudo Não dão like ao pessoal Não suscribe sim, não suscribe sim, nem nada disso Forretas E eu já pus like É isso aí É óbvio É óbvio Bom, eu acho que eu não me engano É óbvio É óbvio O teu carro deve ter alguma alteração feita Tem que andar mais que o outro seja levado E agora como? De aqui não saio, de aqui ninguém me tire Teve aí ninguém, de certeza Eu vou O Rael tá pra E 14h Ah a capa tá boa este ano, neste jogo agora Tá É arroba, obrigado pelos likes bro Eu sou Armando, onde é que anda? Vai lá para cima, para o monte Eu estou mesmo no meio da save Queres saber? Não vai fechar para ti Professor, manda o Thaly a fazer um Motocross do caralho Foda-se O seu mano é um espetáculo Estava a fazer aquele bocadinho todo para depois ir para trás outra vez Isso vai fechar para a água, seu mano Pegue no barco Isso vai fechar para a água Isso vai fechar para o rio caralho Pegue no barco E aí vem um quarto Vai ter com cinco, seu mano Não vai a capa... Está atrás da mota Eita porra, os gajos estão todos malucos Isto é um jogo de... Supervivência ou é um jogo de corrida? Hum, ok Acho que é as duas coisas Acho que é as duas coisas E ele saiu lá? O carro ainda está indo lá? Estar acampado numa casa É foda Os gajos já sabem que está aqui alguém E logo no meio da saí Olha eles lá baixo Ou seja, era esperar numa armazém, não foi? Acho que sim Vá lá, Orião Ah, deixe-me começar o jogo que foi agora Falta 36 Hã? Falta 36 e os gajos 36, estou a ver 77 36 36 30 36 Queres fazer um aquecimento? Vê lá as pessoas não serão um pouco de lotes Fazemos um aquecimento, putzini Fazemos um aquecimento, putzini Está melhor Não, porque daqui não dá para ver o armazão Vem? Não Tem lá dois lá dentro Ah, deixe-me isto tudo aí Para fará-los Estás toda a... Foi eles, estás a dizer? Não sei Não é que consegues ouvir o carro? Eu vi o carro agora a passar a minha frente, mas não sei se a deles Ah, costa Ah, costa Matilde 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 Já, porrapo InSquad Quase dois anos, esse nome famoso Exato tamo Estava distraído Estava distraído Alô? É porque eu... Eu... Tinha aqui o convidado para vir cá a jantar e... Tinha que... Tinha-me agora ando com problemas no carro O turbo... Tinha o ar Tinha... 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 A safe tap já para a gente Não vai ficar barato O cara... Não vai ficar barato O acaso tem que falar comigo? Já não falo comigo é lá Quem me disse? Foi o boss que ele a ultima vez esteve aqui Que esteve a dizer... Ah esse garoto... Tadda aqui... Jeep, direita a gente, Sam Que eu ia jantar a casa dele e tal Vai o Jeep, direita a gente Também deve ser abusor, não? Não, ainda está. Mas por acaso, eu o convidei Dispilby que ainda está, depois nunca mais... Nunca mais... Surgiu. Marca aí a costa. Para aquecer ou para não aquecer? É, não era o que tu quiseres. Ah, vai. Vamos a casa do BTI no stand. Estes primeiros jogos. Estão a acabar. Por acaso, convidado. Tenho que... Tenho que... Só cá o que eu tenho. Deu bastão, César. Ah, deixa-te dar, deixa-te dar. Ui, tanta muita gente. Vai lá no stand. Ih, tudo para aqui. Olha, vou ficar neste armazém aqui atrás, não? Ou vamos que ele lá na mesa. Ok, no armazém. O armazém. Aqueles já estão todos lá em baixo. Oh. É para ti, César? Não, para mim não. Estão no armazém, estão no armazém. Não, para mim. Tem o drop aqui de 25 Já chegou mais uma equipa Oh armazém É Equipa que se drop foi para o armazém tirar mais uma É melhor do que eu passei Já estão altão com o outro Vem aqui para cá Uhum Famed Famed Como é que aquele gajo não morrou com 3 tiros É Cesar tem que descer Estão aqui ao nosso lobo Onde é que eles estão? Estão no armazém Estão no armazém Filho está a pegar mesmo para eles Não tem vida está fudido Sendo no armazém Quatro. 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 Eu estou em um Estão em um Estão em um Olhe um destino um destino Estão em um destino Estão em um Estão no armazém Não, não Não, morra não Caramba, veio outra equipe Não, mas foi outra equipe Foi outra equipe atrás de mim Não, morra não Não, morra não Não, morra não Essa copa tem sempre o mesmo recuo Foda-se É uma merda a jogar a copa Qual é que estás a jogar para o Tini? O MP? O MP para fazer o que vão ser Agora depois é um jogo Vais para esperar por outros Tini já está a super Já ficou lá Já há um bocado que estás Não tem mais fit Nem que é passeio Tens uns Olha-me a cara aí Ninguém está a pesquisa cá Está a estar Eu vou dar uns tirinhos Para o CS É o CS O CS é que está a dar Para o PS Estava a te ver lá a jogar Estava a te ver a jogar lá Estava a te ver a jogar lá ao PS Ainda por cima agora o CS é de graça O CS agora é de graça E tipo se quiser ser Prime Tens de pagar 13 euros Estás a ver? Está a ganhar caixas ou assim Estás a ver? Mas senão podes jogar de graça Não te impede nada de jogar Pelo contrário podes jogar Eu paguei o jogo Não quero me safar aqui Não não Aí está Aí se calhar consegues Porque quase está Está na mesma janela olha Bora CS matar Matar o povo todo Desce de cacete Isso é tu que coveste É Eu não sei se ele desceu Como você vai sair na bolsar do挑ets Começa só Eu pesquis Descante Dindtoto Vais lá com uma granada, né, uma bomba na cabeça, foram todos para o meio agora, não é? As minhas balas são de relaxa. Muito bom. Podes continuar a disparar, que só lhe acertaste um tiro. De um carregador que tu desgastaste, acertaste? Eu acho que só se tem um. Eu acho que só se tem um. Estou fucking frio. Pô, eu estava a ser pescado ali, senão uma banda é no outro. Tu ficaste no meio de uma fight, de certeza. Estavas mesmo no meio. Manda convite ao... Não dei convite a bosta da vossa equipa. Para a bosta. Para a bosta. Bara, querendo. Bara? Bora para a França ou costa? Não. Fala para a França, olhe para a casa, foi... Minha vossa foi hoje. Ah, para a vossa? Minha vossa foi vez para aí. Quem é que está a fazer, Cameradec? Um, dois. Um, dois. Meu irmão. O teu irmão? Ah. É teu irmão, César Pez? Ah, é? Vocês não são nada parecidos. Como assim? Não são parecidos, já peguei uma foto tua e já vi o teu irmão. Vocês não são muito parecidos. Mas viste foto dele sóbrio ou... É? Não, o Pexino é mais, sei lá. O teu irmão é mais morano e ele é mais branco. É o que é bom, apanhou mais sol. Apanhou mais sol. É o que eu ia dizer. Tem mais tempo aí para a praia. Mas quem é que é o mais velho? É o César? É o César, não é? Ah, é. Diga. Carrega aí na tecla. Ah, eu vou carregar aqui no pronto. Limpar os vidros. Bota um bocado de sabão aí e já não dá. Então meteste o turnão também no vício. Oh, Pexino, estás fodido. Eu acho que é o Pexino que está a patrociná-lo. Sim, sim, sim. Mas não digas a ninguém, está bem? Acho que é ele. Ah, como é que se fez fazer de morte? O Real Madrid 1-1. Olha lá o Madrid. Falei em Madrid. Quem é que acha que o Porto vai passar? Porto não pode. Porto vai para casa com as coças na mão. Tenho amigo. É, eu vou passar. Vou marcar para aí três. Vai ser como o da rua. Acredito-me. Vai ser. Vai ser. Está sim, senhora. é um campo no bravo é o mesmo que tá bravo oi 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 o atenção senhores passageiros atenção atenção e quem é que ficou à frente mas tu tens razão eu fui mais atrasado mas quem é que ficou à frente não é? já viste? a gente ainda damos corda nos sapatos olha tem um equipa aqui nos armazões oh Tiago o viste? oi está a ver um outro senhor para cá nos três armazões tem tem não, ele está a parar nos armazões também tem um vem atras de mim para nos armazões para-te nos armazões está tudo bem está tudo bem está tudo bem será que eu estava nem a dizer? nada será que eu vou conseguir limpar? não a dizer, não fica assim tu não percebeste logo tamão não se pode engasgar tamão engasga-se pronto está aluxete nossa é preciso logo que os amanhã dizem aquela coisa aí mas eu não coloco a mulher fica para a minha fica melhor que vai ficar para a minha agora aí está cabezazinha tem um é Gol, gol, gol! Diz os vejos! É, cês vieram pra aqui picar a WP e vêm se fodiam! Eram três, iam todos pro caralho! Pá, 4x3! Contra três, até eu sozinho contra três, é picar mesmo! Eu tenho aqui um 4x3 a mais! Vou até EA! Mas vocês não querem um 4x3, vamos lá! Eu que era! Vê! Já vou por lá! Tá isso! Espera aí! Eu nem coleto, não apanhei! Nem coleto, nem capacete! Está em cima, tiaque! Não, está na casa grande! É como eu ainda! Eu vou chegar a ataque! Ah! Vai! É, nessa casa não há de dentro! Não há de dentro! Olha, tá boa! Está tudo! Tudo pra lá! 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 Está tudo ok! Hum! Vocês trouxeram os aspiradores? Eu não! Eu não! Eu não trouxe! Mas alguém trouxe! Boa! Acabou as casas todas! Já está tudo aberto! Está tudo bem! Porra! Meu Deus! Até já vou embora! Vem ver um que tinha o que queria! Mais um 4-3 aqui! Ninguém quer! Eu quero! É que está para o Chene! Precisa para... Bolas! Eu preciso! É o meu 24! Uma arma que eu quero! Do Capco Chava! É o 24! Já não gosto! Oh César! Foste apanhar o colete! Vou agora! Vais agora para lá! Eu acho que é onde ele está! É! Vais apanhar tu! Vá lá! Onde é que está, tia? Está no outro lado! Está alguém a ver o Capacete 2? Apenhece-me agora! E ainda tem 11! Quem é que parou 2? Apenhece-me agora! Já estão a chegar aí? Já estão a chegar pessoal! Eu estava em uma armazão! Estão a chegar! Ah! Só que ela põe uma USB! Está aqui uma à minha beira! Cá para baixo! Ah! Eu cacete! Cá para baixo tia! 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 Ah! Tem um aqui G1! Que f*** do f***! Cá para baixo tia! Jaaa! Haaa! Aaaa! Aaaa! Aeee! Fas figas! Resulto Sam! Temי a apanhar o meu mood tussen! Aaaa! Hisa huuu! ave a Wikla! E aaa! Heaaa ha 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 ha! Eu já estava a resolver, era para trás e para frente, já estávamos a ir para trás e para frente. Desta vez não estivemos lá muito bem. Nada bem. E foi o pessoal do armazém que vou atacar a gente. Não vê mais ninguém ali de roda. Não, e o melhor é que eles têm melhores coisas, melhores armas que nós. Não é que deixaram sequer testar a arma. Eles entraram ali de roteiros e pumba. Pumba que as balas da Vector eles estão todas em mim para meter o chão. Aquela arma está a ferir. Não, está a ferir mas os amantes jogam lá na mata-porra nenhuma. Eu já me era todo. Só ainda um bocado o Puccini descarregou um carregador no gajo. Como é que é isso? Não, eu sei. Um carregador é que não foi tipo duas balas ou três. Estão a fazer EC aí. Eu acho que isso é Discord. Discord? Tem nada bem? É, olha, tu também está a fazer EC. Está a fazer EC. É com o meu irmão. É. É o César, é o César que está a fazer. É o César. É o César. Estou a fazer EC. Como é que estou a fazer EC? EC. Como é que estou a fazer EC? Agora já não. Agora já não. Não vai estar aqui. Agora já não. Agora já não. Fica para quem? Fica para o meu irmão. Eu acho que está a fazer EC. Eu acho que está a fazer EC. O pessoal não tem lavado os fogos. Está a lavado por quem? Os fogos. Fio contra o gordo. Eu acho que se vocês pegarem o sabão rosa. Passarem por água. Mordinho. Não é? Passar um bocadinho de sabão rosa. Isso vai assim. Deixa logo o que fazer. E o cacho pega o lugar. Não é? Pega o lugar. Eu tudo meto. Na velha. Para secar. Mas para secar de vez. Metes na máquina de lavado. Não lhes foi nenhum aqui por nós. Eu todos metes. Na pista de jogo. Por favor. O novo. Ou então. Pá. Eu estou no micro-ondas para secar. Sim. Para quem me é? Só 30 segundos. Estariam me mais de 8 anos. Não sei. Eu não sei. Para mostrar que eu tenho arma. E eles estão aqui todos para o outro lado. Pessoal. Não. Não. E eles caíram aí. A beira do... O pessoal tem arma. O pessoal tem arma. Ah. Triste. Muito triste. Não tem arma aí? O pessoal eu vou sair. Estava muito barulho. Eu vou sair daqui. Mais uma barrada. Beleza. Toma. Tem um guarda aqui dentro. Eu vou já para aí. Está muito bem. Opa. Pô, tá aqui óh, 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 óh Fuck for you quem está aqui? a costa viste alguém? já mataram o gajo? já a boca tinha pouca risa olha aí entrei eita olha aí a que são? o nome deve estar era por aí é A CIDADE NO BRASIL Está aí de lado Sanzon? Não, está no lado de lá. Mas ele já está a vir para aqui, não vale a pena? Ah, são três, já estão a ir para lá os três. Olha eu vou aproveitar, vou descansar um bocadinho. Volto aqui a dez minutos, dá até para vocês fazerem mais um jogo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto